Quer saber como funciona o Data Matrix e o que é o IUM? Então acompanha mais esse vídeo aí. Se você está ligado no assunto da rastreadidade de medicamentos, já deve ter ouvido falar do IUM, certo? O IUM é o Identificador Único de Medicamentos, que nada mais é do que o RG do medicamento, ou seja, a maneira de identificar de forma única uma unidade de medicamentos na cadeia de suprimentos. De acordo com a Anvisa, o IUM é composto pelo GTIN, pelo número de registro, por um código serial, pela data de validade e pelo lote de fabricação. Essa combinação de informações torna uma simples caixinha de medicamentos única e permite que possamos rastreá-la por onde quer que ela passe na cadeia de suprimentos. A criação do IUM tem uma regra, que é a impossibilidade de se repetir o serial para a mesma apresentação, ou seja, para o mesmo jeitinho. Ficou um pouco confuso? Então deixa eu te explicar melhor. Se você está fabricando unidades do produto A, e entre essas unidades o seu sistema de serialização codificou o serial 1, 2, 3, 4, para esse produto você não vai mais poder repetir o serial, ou seja, não vai mais poder usar o mesmo, mesmo que isso seja feito amanhã, onde na prática o IUM mudaria. Só será possível usar novamente o 1, 2, 3, 4, se você codificar no produto B, aí não tem problema nenhum. Isso é porque nesse ponto a Anvisa buscou um alinhamento com o padrão da GS1. No padrão da GS1, a combinação que torna uma unidade de medicamentos única é apenas o serial mais o jeitinho, ou seja, o famoso SG-Jean. O que isso muda? Na verdade, isso facilita em muito a aquisição de equipamentos fornecidos por empresas globais. Essas empresas não precisam fazer alterações significativas em seus sistemas para atender apenas os regulamentos do Brasil. Isso acaba se refletindo em um custo muito menor de aquisição. Falando do Data Matrix, ele é na verdade o portador do IUM. O Data Matrix é o que permite que o IUM possa ser lido de maneira automática nas operações logísticas. E é através dele que podemos capturar a informação usando um leitor, uma câmera ou um coletor de dados. Sempre que você pegar uma embalagem de medicamentos serializada, você vai encontrar duas informações. Uma delas é o Data Matrix, que é usado para a leitura automática dos dados do IUM. A outra informação é o que você vai encontrar ao lado, que nós chamamos de humano legível. Essa informação é o nosso backup, caso ocorra algum dano no Data Matrix ou caso você precise identificar a unidade, mas não tenha em mãos um leitor. Bom, eu espero que você tenha gostado da informação e que você acompanhe os próximos vídeos. No próximo, nós vamos falar sobre o IET, que é o identificador da embalagem de transportes. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!